Nesta época de Natal, sempre acontece ter que dar um presente especial para alguém muito especial. Como, por exemplo, o filhão que entrou na faculdade, ou a filha, ou o marido, ou a mulher. Microtime tem um microcomputador que todo mundo está procurando, não tem? Todo mundo está procurando. Trabalha com qualquer tipo de configuração. Você que esperou o ano inteiro para comprar o equipamento no final do ano, essa é a grande oportunidade. Primeira opção, vamos mostrar a ler. Primeira opção é um Célulo 850, está saindo com 128 de memória, HD de 20, kit multimídia e fax mode. Essa máquina vai sair por 1.359 ou 24 pagamentos de 92.09. O cliente recebe a máquina em 48 horas, o primeiro pagamento em 30 dias. Agora, para quem procura uma super máquina, é o Pentium 4 1.4 GHz. Essa máquina também sai com 128 de memória, HD de 20, kit multimídia e fax mode. Essa máquina vai sair por apenas 1.869 ou 24 pagamentos de 126.39. E atenção ali para mim, olha para mim, se você quiser um pacotão já com Windows, com a mesinha, com tudo que você tem direito que o Alê vai falar, tem. Também vai achar aqui, o cliente recebe tudo, ele compra tudo no único lugar. Essa máquina vai sair. É um Célulo 850 também, está saindo com a mesa, impressora, Windows Millenium ou XP estabilizador. Essa máquina vai sair 1.979 ou 24 pagamentos de 133.79. Viu? O filhão não merece? A filhona não merece? Todo mundo merece ter um microcomputador, afinal de contas, né? Não vai perder tempo não. A Micron Time está te esperando aqui todos os dias na rua Serra de Bragança. Isso, já aberto de domingo a domingo, Serra de Bragança, 1355, telefone 6942-2400. Espero você nesse final de semana aqui na loja. Dê uma acelerada, não vai deixar para a última hora.